E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo fizemos algumas peripécias, fomos lá no lugar final da quest do Dalgward, em um dos lugares finais, encontramos dois dragões lendários por acaso lá, uma palavra do poder, uma coisa que eu fiz em off, eu já coloquei o último ponto nessa palavra do poder, que é essa aqui, adrenar a vitalidade, essa palavra como eu falei no último capítulo é bugada, para quem já assiste há bastante tempo, eu conheço, já é Skyrim, sabe que se você tiver o marcado da morte, e você tem o marcado da morte, aí você pega a adrenar a vitalidade, você começa a receber essas versões bugadas dessa habilidade, essas duas aqui são bugadas, mas tem jeito como tirar isso por linha de comando, mas não me atrapalha, então, pouco importa, né? Já está aqui no máximo, né? É o grito que normalmente os dragões de nível lendário ficam atirando em mim, que é tipo, vai fazendo eu perder a vida, claro que eles fazem eu perder muito a vida, né? Enquanto eu faço os inimigos perderem quase nada. Eu vim aqui na minha casa, porque eu tenho muito item para guardar, uma coisa que eu vou fazer, tirar um desses maniquins daqui para colocar um... colocar uns itens que eu peguei dos elfos brancos. Então eu vou tirar esse aqui, que apesar de ser da hora, é um kit que eu, em algum momento eu vou tirar. Porque é um kit que eu vou... em breve eu vou utilizar. E vou colocar... esse dos elfos brancos, que eu achei muito foda. Ele não tinha capacete? Acho que não. Pena que ele não tinha capacete, cara, lembrava que tinha. Mas o outro lá não tem também, então acho que esse aqui também não tinha. Que é o cara que eu derrotei, né? Depois, se eu encontrar algum cichlet, alguma coisa assim que eu possa colocar aqui em cima, eu coloco aqui. Aliás, eu acho que eu devo ter. Aproveitar e guardar alguns itens. O que eu tenho aqui de sobrepeso. Tem muita coisa que eu poderia simplesmente pegar e jogar fora, né? Isso aqui, por exemplo. Ixi, tem muita coisa. Pessoal, eu vou me levar desses itens. Eu vou ter que vender eles e já volto para a gente continuar a quest que a gente vai fazer hoje. Beleza? Eu tenho que me arrumar aqui porque eu estou com muita coisa, né? Não tem jeito. Isso aí faz parte da jornada. Já volto. Bom, guardei todos os itens lá. Ficou aqui o monro, esse manequim do... Com a roupa dos anciões. Dos alfusos brancos. Alfusos da neve. Eu acho que eu não tenho nada para colocar na cabeça além de máscara. Eu deixei nossa, eu estava com muitos itens, cara. Mas muitos itens do lado, eu só tenho as máscaras. Mas nisso depois eu vou ter que fazer um vídeo para fazer a corte dessas máscaras aí. Eu acho que falta uma máscara para pegar. E tem, eu acho que duas máscaras, duas ou três máscaras que você só pega na outra DLC. Mas não tem nada a ver com a corte das máscaras. É... Outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vender item. Eu já guardei todos os itens úteis. Então... Essa espera eu tenho que ficar, porque ela me dá acesso a certos lugares lá, que as vezes eu vou descobrir. Esse modelo de permissão de rubi, a gente vai usar hoje. É... Só vou vender os itens e já volto, pessoal. Bom... Terminei de vender as coisas. E... Vamos embora para continuar o que a gente tem que fazer. É... Deixa eu passar de level logo. Deixa mais pontos em vigor. Então, uma missão que é muito prioritária para eu fazer. Eu queria fazer rápido. Eu acho que eu vou deixar no próximo vídeo. Eu ia fazer nesse vídeo, mas só que eu acabei... Como eu estava esvaziando meus bolsos. Acabei encontrando esse modelo de perfeição aqui, que estava na minha bag. Eu fui olhar atrás para que... É... Para que servia isso. Eu não lembrava para que eu usei. Eu lembrei que eu usei para abrir duas portas. Quando eu estava fazendo a DLC da Downguard. E... Por acidente, acabei descobrindo que... Você usa ele também para pegar um escudo. Escudo de Aurel. Eu nem lembrava que existia um escudo de Aurel. Para quem não lembra, eu peguei os vídeos atrás. Até eu fiz um vídeo só. Mostrando como é esse arco de Aurel. Que eu peguei na corte da DLC. Mas eu não sabia que tinha... O escudo. E eu vi que está relacionado com esse cara. Então, vamos tentar encontrar. Eu vi que ele está em uma tal de floresta. E... A gente vai tentar encontrar agora. Lá no Forgotten Valley. Eu estou olhando aqui um mapa. Encontrando na internet. Para ver onde mais o cara está. É um lugar que eu tenho certeza que eu não fui. Porque quando eu cheguei nesse vale aqui. Eu já tinha... Eu já estava com aquele... Aquele cara. E se eu tivesse encontrado algum altar. Provavelmente eu tinha usado ele. É... É... Aqui está o local atual. Tal. O lugar que eu vi. E... Que é muito. Exatamente. É... Eu acho que é aqui mesmo. É... Tipo... Indo para cá. Eu vou dar a volta. Eu vou chegar até aqui. Eu acho que é isso. Se não for. Como sempre. A gente vai falhar. E vai tentar de novo. Até dar certo. Mas... Eu vou tirar o outro lado. Agora eu estou. Não sei se tá perto, se tá difícil, eu sei que quando eu chegar lá, vai ser vendo que não vou dizer que é uma quest, mas vou ter que derrotar um inimigo, pelo jeito ele é forte, ele vai estar com esse escudo. Cara, é mais uma daquelas quest que não é bem quest, não mostra, como é que você tem que achar na cagada, tá ligado? Por conta disso que eu achei, não foi por falta de explorar não. Explorei bastante aqui, mas esse lugar é muito confuso. Vou pegar o arco pra bater as minhas pedras que eu tenho. Olha, esse lugar... Eu não tinha ido. Eu realmente não tinha ido. E como vimos também no próximo capítulo, tem muito lugar que eu não fui, né? Pelo jeito eu não fui. Isso que eu deixei alguns livros pra trás, que é uma outra quest, que eu ainda vou ver se vai dar pra fazer ou não. Ele também tá na DLC e tá nessa área aqui. Por que eu não tava querendo fazer essa outra quest é porque... Porra, olha esse lugar, mas esse lugar é muito confuso, é extremamente confuso. E... Ele é bem grande por si só. Acho que eu vou ter que vir aqui... Tô tentando ver, achar alguma semelhança entre o que eu tô olhando aqui... E o mapa que eu tô vendo aqui na tela... Mas... Não tô achando alguma semelhança... Eu vou nesse canto aqui... Esse aqui é o... Esse lugar na verdade eu já tinha vindo... Na verdade é o começo das minhas questas vindo por aqui... Olha, esse aqui tem água pra eu colocar... Eu não entendo, cara... Tinha uns lá que não tinha... Eu acho que eu tô indo na direção certa... Um lugar que... Se eu ver, eu sei o que é... Se eu ver, eu sei o que é... Hum... Por um segundo eu achei que era por aqui... Por um segundo eu achei que era por aqui... Não, eu achei que eu ia subir aqui de algum jeito... Só que... Volta pra dentro da caverna Só um orcador iluminado Um troll aliás E aí Já E aí 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 Então o lugar certo A coisa que eu posso dizer é... Sei lá... Bom... Se tiver um portal por aqui... A fórmula tem V ou Cave... Eu lembro de ter entrado em uma cave dessas e ela não dava em nada... Só tinha alguns inimigos para matar, mas não... Não levava a lugar nenhum... No fim das contas... Eu tendo um mapa... Se resume a eu andar e tentar descobrir o lugar... Foda, foda, foda... Estou simplesmente andando... Se não me dá para onde eu estou indo... Eu estou voltando... Eu vou voltar aqui... O ponto que eu tenho de referência... É a... Entrada que tinha para lá... É estranho... Quando muda o mundo de área... É... O mapa muda, cara... Ele muda totalmente... Eu não consigo ver... Esse mapa menor é muito zoado... Ó... Aqui... Se eu for mais para baixo... Tem a... Portal do Aprendizado... Alguma coisa assim... Portal do... Do Templo do Aprendizado... Ali ó... Ali ó... O cara está ali em cima... Aí eu... Opa... É isso que eu queria... Tá aqui... Portal para a varanda... Do... Templo... Hum... Deixa eu ver... Se eu estou exatamente... No lugar mesmo... É... Eu estou achando que estou no lugar errado... Na verdade eu tenho que estar em um lugar... Que faz portal para cá... Ops... Agora ferrou... A varanda do templo não é... Vamos tentando... Para chegar lá no... No mapa parecido... Onde eu... Quero ir... Não... Esse lugar mas não é mesmo... Inersanctum... Glacial... Não... Cinturário da resolução... Vamos ver... Cada lugar que não tem a tampa porta... Faz um barulho totalmente diferente... Hum... Estamos num lugar melhor hein... Bom... É... Chequei aqui... É realmente esse lugar... Eu tenho que ir até o final... Vindo para a direita... É isso... É... Exatamente esse lugar... Que eu não explorei direito... Esse foi o único lugar... Que eu não explorei... E aqui onde está os livros... É bom saber... É bom saber... Eu vou gravar na minha cabeça... Que aqui está os livros... Porque... Normalmente eu vou ter que voltar aqui... Para pegar os livros também... Eu fui tipo... Eu fui para a esquerda... Fui direto... Encontrei meu destino... E fui embora... Normalmente eu não faço isso... Olha o tamanho desse local... Isso aqui é uma das áreas que eu fui... De 500 áreas... De 500 áreas... Caramba... Eu só soubesse que tinha um... E é justamente... No único lugar que eu não explore... É o lugar que tem um item único... Me esperando... Doideira né... O jogo... O jogo... O jogo... O jogo... Isso aqui é o que? Só para ter uma... Só pedra da lua... Acho que pedra da lua... Normalmente eu não preciso... Acho que só para itens elficos... Ah... Na verdade eu não precisar né... Mas... Eu já tenho bastante... Tem um lugar ali em cima... Provavelmente é o lugar onde eu tenho que ir... Agora eu vou dar uma olhada em volta... Porque vai que eu encontrei o livro... O livro ele estava sempre com algum corpo... Acho que do lado... É... Provavelmente é aquele lugar ali... Ah... Era aqui... Onde era o... Que eu pulei... Agora entendi... É efetivamente o lugar que eu não explorei... Ah... Não tem nada a ver... Isso aqui é o lugar onde tinha um... Tinha uma palavra do poder... E tinha os dois dragões... Caramba... Eu fui sair no último... Foi aqui no último vídeo... Eu não... Marquei o lugar... Deixa eu olhar aqui de novo... Só para ver se não tem um livro... Talvez eu já ter vindo aqui... Já... Tem umas poções de resistência a fogo... Olha... Tem uma palavra do poder mais... Escondida que eu já vi na minha vida... Tá... Agora... Que eu fui... Voltei e tal... Não sei nem onde eu estou... Eu tenho que ir... Tipo... Para a direita... Onde eu estou... Que mapa confuso... Olhar o mapa assim... Minha atura... É quase perda de tempo... Que puta que pariu... Parece que não ajuda em nada... Tá ligado... É... Bom... Eu... Descobri que eu não consigo... Efetivamente... Entender... Esse local... É... Olho no mapa... Toda vez que eu olho no mapa... O mapa está totalmente diferente... Esse mapa... Minha atura... É... Horrível... Horrível... É um negócio que eu... Basicamente não uso... De tão ruim... É isso... Bom... Eu não sei se eu estava para cá... Não sei se eu estava para lá... Fico um tempo... Olhando para o mapa... Eu já não sei nem onde eu estou... Tá... Eu estava ali... Quando eu olhei daqui... Eu... Eu falei... Pô... Eu estou no lugar certo... Realmente... Parece que eu estou no lugar certo... É... Tá... Acho que o mapa não está na mesma direção que eu... Sei lá... Muito bizarro... Acho que é tipo no final daqui... Qualquer coisa que tenha para esse lado... For... São lugares que eu não fui... Que eu não explorei... Direito... Apesar de que no último capítulo eu dei uma olhada aqui... Mas eu fiquei com a impressão que eu não ia ter nada... E... Sai fora... Ali eu já tinha olhado... É... E eu vi que esse... Lugar onde eu tenho que ir... Ele tem tipo umas pilastras... Tal... De pedra que nem essas aqui... Tá ligado... Mas... Meio que tudo junto... Várias... Várias pilastras... Algumas quebradas... Tal... Depois eu vou descer ali... Vou dar uma olhada aqui... Vai aqui... Embaixo eu lembro de ter descido já... E olhado... É impressionante como eu não consigo achar um... Um ciclo local... Esse lugar eu... É tipo numa montanha... Cara... Eu tinha certeza que tem uma descida por aqui... Eu vou e to... Olha o jeito... Não tem um livro aqui não? Não tem um jeito não... Esse... Eu ia tentar pegar essa... Saclava... Mas... Desistir... Olha... É tipo um lugar desse... Mas olha... Tipo um altarzinho... Um altarzinho... Com umas pilastras assim... Olha... Essa caverna não é estranha... Falando que você cai nela... Você vai dar um lugar maior... Nada a ver... E... Você volta meio que pro começo do... Da aventura aqui... Que altar nada a ver com um... Ah... Antes não tava aparecendo nada aqui... Em algum momento eu vou estar em um lugar... Que vai falar assim... Ah... Santuário do... Do... Aprendizados... Bem... Tentando... 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 Pra mim eu tava no lugar certo... Mas eu já não sei mais... O que eu já sei que não é A gente parou uma portal que estava apontando para esse portal Isso que é bizarro O que é que eu estava? Esse mapa não ajuda, não ajuda mesmo Eu vou vir aqui para a varanda e vou colocar no reverso Sei lá Aí vem a pergunta né Eu consigo voltar daqui? Estou achando que não porque aqui parece que foi destruído Teria que saber pular muito alto Que maravilha hein Essa aventura aqui vai ser mais longa do que eu esperava É muito mais longa do que eu esperava Eu vou vir para cá e... Toda vez que eu venho parece que está com um nível de luz diferente Está mudando o horário do dia né Nossa, estou achando muito claro Meu amigo Ficou mais claro ainda Nossa Nossa Eu não vi nada Eu vou recuperar minha visão Depois desse pulo de claridade Está muito brilhante É, está muito brilhante mesmo Eu estou achando que era esse lugar aqui Era o lugar que eu queria E essa área parece exatamente a área que eu tenho que ir É... É... Fui pegar mais informações para ver se eu encontrava o local E vi que é aqui mesmo Nossa, mas eu... Tá foda viu Para encontrar E eu andei por aqui Mas não é... Não é... Não é... Exatamente ali Eu vou pegar esse escudo Mas nem que seja a última coisa que eu faça na terra Cara, e pior que esse... Esse lance do... Aurel Aurel Balls e o Shield Eu já tinha olhado Nossa, antes de jogar Skyrim Muito antes de jogar Skyrim Porque eu ficava olhando as histórias e tudo mais Do jogo Aí tinha... Tinha essas coisas sempre né Ficava mostrando bastante É... Agora eu não sei se eu tenho que cair lá embaixo Ou não Correndo assim de longe Não parece um lugar... Não parece um lugar que eu tenho que ir Está meio chegando num lugar que eu já passei Vou confirmar de novo E vi que eu passei já do lugar Você viu Eu não dei nada Eu já perdi o lugar Não dei nada 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 Ah é... Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar... Eu estava... Aqui né Algum lugar Algum lugar aqui você sobe Olha... Olha... Olha o maldito lugar, cara Provavelmente vai ter que chegar ali no... Ou aqui em cima Olha... Está aí... Estou na dúvida hein Vamos ver se o mapa... Me ajuda uma vez na vida Ah... Eu acho que era pra cá não Um... Ah... É... Aqui, achei, puta que pariu hein, eita lasqueira, nossa não era nem ali embaixo onde tinha um gigante que eu tinha visto, era aqui Cadê o gigante que eu matei, ai, ai ferrou um pouquinho, ele tem outro modelo de perfeição, então eu tenho que matar mais Puta, ai ferrou hein, tem vários modelos de perfeição Não, pera ai que, ai ta ficando confuso, ta ficando extremamente confuso, vamos lá embaixo, vamos matar todos eles, provavelmente todos eles vão ter um modelo diferente Eu lembro que eu cheguei a matar um desses gigantes em um local, bem para trás, não era nem aqui Espero ter luteado ele certinho Não estou vendo nem onde a flecha está indo Eu, 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 eu tô sem palavras E eu não vou pegar nada dele Tem que ter cuidado nessa área cara, essa área aqui parece que é bem bugada Agora se me perguntar onde está a Seerrana É porque o meu arco está dando um pouco de dano Olha tem mais modelos de perfeição, vou ter que pegar todos pelo jeito Se não for para esse lance do escuro deve ser para outra coisa Vamos dar uma olhada, eu acho que deve ter ou mais um ou mais dois Tomara que ele esteja em um lugar aberto, não esteja em algum canto escondido Que saga em Tem tipo umas saídas aqui, eu só não consigo botar fé se essas saídas vão para o lugar Tipo para a continuação do que eu estou explorando aqui Ou vai para um lugar Tipo um lugar nada a ver Ah eu estou achando que isso aqui é o retorno Acho que eu estou voltando para uma outra área É, essa aqui é outra área É, essa aqui é outra área Nossa que susto Bom Eu já vim antes Essa aqui tem um portal ali É, vou ter que dar uma Visuar o porquê desse local O porquê dessas pedras Onde que eu encontro a outra pedra Que provavelmente deve estar faltando Caramba cara, como eu andei todo esse lugar e não vi essas coisas Eu não lembro, era esplendor Acho que era esplendor Acho que era esplendor Tá, apesar de interessante Ah, esse lugar que eu estava tentando encontrar antes É, apesar de interessante Esse, eu estava olhando aqui Esse, eu estava olhando aqui Esses paraguernos que eu estou encontrando Eles são para, tipo, eu acesso através daquele plataforma Ou acesso a áreas secretas do mapa É, e eu vi que tem mais dois além desses aqui que eu acabei de pegar Que são fáceis, tem mais dois nessa área Que você vai lá e mata Cadê, cadê? Que você vai lá e mata E você encontra esses Esses paraguernos, né? Se você for procurar na internet, paraguern Só esse aqui Que ele vai pro Pro escudo lá Do Aurel Os outros dois eles vão pro lugar Onde tem um baú É, com loot variado Então não me interessa No fim das contas Apesar de ser interessante E Apesar de eu abrir esses dois Os outros dois não me interessam em nada Nada, nada, nada Se eu fosse item único beleza Mas como não é? Eu vou ignorar Mas quem quiser Procurar lá e tal Fique à vontade, não é quest nem nada Não Não Esse aqui Não vai pro escudo ainda Como eu peguei esses dois Eu vou atrás dos itens Vou desperdiçar Pro que eu vi Pro que eu vi Algum deles pode ter algum Algum inimigo e tal Ó, tá vendo? São itens Pode vir uns itens bons Mas são uns itens Basados no seu level Que eu chamo né de leveled Leveled Chest Nem sei que foi aquilo que eu peguei Leveled Chest Mas ficou do elfo Colou vazio Isso aqui não serve pra nada Ó, tem bastante de pedra e tal Isso aqui dá pra fazer uma grana São tipo Uma área com tesouro mesmo Caramba, legal até Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Vamos ver se é bom ou não Mas é algo totalmente necessário Não vou correr atrás dos outros não É difícil eu deixar de fazer alguma coisa Escalha, mas só que esse lugar Ele me irrita bastante Por causa que ele é um lugar muito grande Cara, é um lugar enorme Enorme, enorme E ficar tentando encontrar Certas coisas que eu não encontrei Cara, são dois gigantes Esses dois gigantes que eu encontrei agora Estavam extremamente escondidos E são mais dois gigantes Se eu não encontrei antes Cara, não vai ter problema de jeito nenhum Cadê? Era pra ter um baú por aqui Eu sei que se eu descer ali nessa cachoeira Eu vou parar lá no começo do mapa Será que eu só vou ter que pular e os itens não Será que eu só vou ter que pular e os itens não Opa, que bom Ali não tem bom nem nada Eu sei que tem um lugar que você cai nessa cachoeira E você vai embora Aí volta pro começo do Do mapa Vamos lá, vamos pro O nosso objetivo né O escudo Mas quem quiser Fica à vontade Pra procurar os outros dois gigantes Como eu falei São quatro gigantes E eu não tinha encontrado nenhum Delice Encontrei um outro lá Mas nada a ver Mas essa pedra de rubi Você precisa dela pra passar Pra terminar né A DLC Então essa Com certeza você vai pegar Onde você veio? Onde você veio? Onde você veio? Onde você veio? Escutar um golpe poderoso com escudo Vai, escudo de Aureal Vou ver que basicamente ele acumula dano, aqui era para ter até mais trolls, mas eu acho que ele já matou os outros, ele acumula dano, e depois ele devolve quando você der um bash no escudo. Acho que não deve ter mais nenhum baú aqui, nem nada, só vou sair para pegar o paragon rubi, né? Não vou usar ele mais, só depois guardar ele na minha casa e os outros dois também. Tem um de diamante e outro de esmeralda, acho. Tá faltando. É isso aí, conseguimos pessoal, pegamos o escudo, daqui graças a Deus vamos sair desse lugar. Se depender de mim eu não volto nunca mais. Olha o lugar confuso cara, olha o lugar confuso, é um lugar com muito gelo, muito gelo, muito gelo. Cara, tudo branco, eu não consigo gravar. E eu sou bom em gravar as coisas, tá legal, gravar o mapa, tudo mais, os lugares que eu já passei e tal. Mas aí eu chego num lugar e eu não consigo gravar, meu amigo, com certeza é um lugar que é muito confuso realmente. Eu vou brincar com você, eu vou brincar de esconde esconde, você vai se esconder e eu nunca vou te procurar. Filha. Como esse escudo também não está upado, eu poderia fazer um pequeno teste com ele, né? Apesar que... não sei se o efeito dele vai ser legal. Olha, ele visualmente não é tão legal, ele parece bem simples, que nem um órgão. Não sei se o efeito dele não, não sei se o efeito dele não. Eu matava! Eu matei ele! Vamos ver se a golpe do físico ele absorve. Ó, brilhou. Que você está fazendo! Tô louco! Legal, legal! Ele fica brilhando quando ele tá com poder acumulado. Interessante, interessante. Ele vai lá e explode e dá um daninho. Vamos tentar de novo aqui só pra... Caramba, eu matei a Lilia numa palada só. Acho que ela tá com essa armadura. Só uma filha da mãe, né? Quem? Morre! As cores tão brilhando. Ah, tá com uma estaca de gelo enfiada no corpo. Tá aí! Deixa a escudo aí no kitzinho e depois eu vou tentar upar todo esse conjunto pra ver se ele fica bom. Tem uns outros conjuntos que eu acho que eu também não pego. Eu acho que esse aqui, que eu acho da hora pra caramba. Esse aqui, eu acho que eu não vou nem tentar. Mas tem uns que eu acho interessante, tem umas habilidades interessantes, tipo esse e tal. Que quando eu tiver com minha habilidade ferraria no máximo eu vou tentar upar. Mas tá aí, pessoal. Escudo... De Aurel. Daora! Daorinha aí, escudo de Aurel. Sua habilidade. É... Jogando no modo lendário, provavelmente ele não dá muito dano. Mas... Pra um rumo normal, né? Jogando no modo normal, ele deve dar um dano muito foda e deve ser muito interessante você lutar, usar ele em dungeon e tudo mais, né? Pra quem usa, gosta muito de usar escudo. Sem contar que tem vários pontos de perk que você pode colocar pra escudo, que eu nunca usei porque eu sempre achei chato. É... Que faz o escudo dar mais dano, né? Então, às vezes, é um combo legal com esse escudo. E é o primeiro escudo interessante que eu vejo. Tem um outro escudo lá que devolve magia, que tá com a Janasta. Eu acho que eu deixei. Não lembro. É... Que devolve magia, mas... E tem uma resistência alta a magia, mas fora ele eu acho que não tem nenhum escudo que eu peguei que tem uma habilidade interessante. É... E tem uns escudos únicos que eu peguei. Eu acho que tem mais um, acho que eu peguei. Um ou dois. É... Mas esse aí é muito bom. Ah, esse aqui, ó. Também é o único escudo de esgramor. A habilidade dele eu acho que é bem... Bem mais ou menos. Cara, por que essas coisas não... Não... Não ficam na parede, cara? Esse cara faz um bagulho porque não fica na parede. Tem um cetra ali que fica caindo também. É... Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, não estivéssemos se inscrevam. Eu gostei muito. Eu gostei bastante. Foi um desafio aí. Foi uma saga para encontrar essas coisas. Tive que... Caçar muito ali. Eu fiquei jogando bastante tempo em off. Esse vídeo deve estar com Acho que uns 50 minutos Mas por fora Deve ter feito bem mais de uma hora Foi punk, punk, punk Vou guardar esses cristais Essas coisas que eu achei Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtiram o vídeo, se não estão inscritos no canal Se inscrevam, curtam a nossa página no Facebook E No segundo Twitter Até mais Valeu E abraço E abraço